Um levantamento feito a partir do balanço das principais redes varejistas do país mostra um saldo de mais de 100 lojas fechadas no último ano. Entre as explicações para a crise está a alta taxa de juros na casa dos 13% desde agosto de 2022. 135. Esse foi o saldo de lojas de grandes varejistas que fecharam as portas entre os meses de março de 2022 e 2023. O dado faz parte de um levantamento feito com base nos balanços de seis das empresas mais consolidadas do país em diferentes setores. O de alimentos não foi considerado por incluir produtos essenciais. O estudo ainda mostra que todas sofreram desvalorização na Bolsa de Valores no ano encerrado em maio. As empresas tomaram muito crédito, elas avancaram bastante. E aí quando os juros começaram a subir de maneira muito intensa, basicamente os balanços ficaram muito depreciados. Justamente porque elas tomaram crédito com atrelagens ao CDI e na hora que esse juros ficou muito alto, elas não conseguem mais fazer a lucratividade da empresa ou as margens foram mitigadas. Praticamente não existe mais margem. A taxa básica de juros está acima de 13% há quase um ano. Desemprego e perda de renda da população são outros fatores que contribuíram para o resultado negativo. De acordo com o IBGE, o varejo é responsável por mais de um quarto do PIB brasileiro. A participação expressiva tem a ver com as dimensões do país, hoje com cerca de 215 milhões de habitantes. Por isso, é preciso olhar com atenção para a desaceleração do consumo interno. O Brasil é um dos maiores mercados de consumo do mundo, então o nosso PIB é uma fatia super importante. E o Brasil tem essa característica, nós temos uma população gigante e o consumo interno é um dos principais motores da nossa economia. Esse professor da ISPM explica que o sucesso do varejo está ligado a uma boa governança, em especial em tempos de digitalização. E que depende de renda, acesso a produtos e inflação baixa. Ele vê com otimismo o futuro do setor, se as previsões de redução dos juros se confirmarem. O Banco Central está sendo bastante cuidadoso, conservador. Eu acredito que a partir de agosto a gente começa a ter uma redução. Até o final do ano a gente vai ter um cenário totalmente diferente e favorável para o varejo. E aí E aí E aí